A rede de bibliotecas cresceu por todo o país. A Alberta Marques Fernandes fez a radiografia do acesso dos portugueses aos livros com base nos dados do portal Pordata. Todos sabemos o que é uma biblioteca. É onde se guardam os livros. Uma biblioteca pública é um pouco mais do que isso. É onde se guardam e conservam livros, jornais, revistas e todo o tipo de publicações de uma forma organizada que permita a consulta para investigação ou apenas distração. Criar e manter uma rede de bibliotecas é uma das responsabilidades mais importantes dos poderes públicos. O maior crescimento foi no número de bibliotecas escolares. Em 1997 havia apenas 164 bibliotecas integradas na rede, 121 no básico e 43 no secundário. No ano passado eram mais de 2.400. 1.992 no básico, 373 no secundário e 31 em estabelecimentos do ensino privado. O seu número aumentou mais de 16 vezes nos últimos 14 anos. É um investimento que tem vindo a ser feito a um custo anual de milhões de euros. Em 1997, ano em que foi criada a rede escolar, o custo foi de 3.000 milhões e meio. Aumentou para 5.000 milhões e meio em 2008 e baixou para 3.000 milhões e 600 mil euros no ano passado. Um outro crescimento muito significativo foi na rede de bibliotecas públicas. Há 50 anos, em 1960, havia 89 bibliotecas públicas em Portugal, incluindo a Biblioteca Nacional e as municipais. Em 2003, segundo o último recenseamento feito pelo INE, e sem contar com as bibliotecas escolares, havia cerca de 1.000 mais de 300 bibliotecas municipais, cerca de 350 nas universidades e cerca de 160 abertas ao público em instituições especializadas. Foi um crescimento de quase 12 vezes. Os resultados deste aumento do número de bibliotecas são significativos. Em 1960, as bibliotecas foram visitadas menos de um milhão de vezes. Em 2003, o último ano de que dispomos de números atualizados, foram 8.600.000 vezes. A reter, contando as públicas e as escolares, há cerca de 3.500 bibliotecas em Portugal. Contra factos, não há argumentos. Contrafecto se envolvha a região internacional, a êxito haar em Portugal, a infância em Portugal, em Portugal e, migrantes em Portugal, em Portugal em Portugal em Portugal. Então, as bibliotecas Jourstras, há um milhão de lugares em Portugal, em Portugal em Portugal, em Portugal em Portugal. Assim, os doisretos a gigantescos em Portugal em Portugal. Está grav塔 e sombr gwäre, enquanto das família têm risco de até 2014. Especialmente dois anos atrás de 30 anos, fecadales em Portugal em Portugal, Você também podeAMA em Portugal existirandaque negra. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto